É um doce super saudável, sem adição de açúcar, tá? Olha, bom demais, muito gostoso, delicioso. Meus amores, essa cocada ficou, olha, daqui maravilhosa. Ficou um pouquinho mole, mas não tem problema. Oxa, é uma delícia, ficou cremosa, ficou gostosa. E sem contar que não vai açúcar, não tem adição de açúcar. Para diabético, diabético pode comer. Gente, é uma cocada super do bem. Então, eu falo para vocês, façam, façam que é muito gostosa, é fácil de fazer. Então, vamos à nossa receita, olha, daqui, muito gostosa, tá? Beijos. Oi, amadas, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vim aqui para passar para vocês uma receita maravilhosa de cocada. Cocada, cocada low carb, tá? Então, essa cocada pode ser, pode, pessoas diabéticas, comer, sei lá. É muito saborosa, sem contar que é fácil de fazer, tá bom? Então, eu vou passar para vocês todos os ingredientes e passar passo a passo como vocês podem fazer. Mas, primeiro de tudo, pessoal, eu gostaria muito que vocês, quem não é inscrito no meu canal, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com amigos, com família, tá? E também, olha, dá o seu joinha, tá bom? Meu canal depende muito de vocês para crescer. E eu conto com vocês, tá bom? Então, vamos passar os ingredientes dessa cocada e vamos fazer essa cocada, tá bom? Então, vamos lá, olha, é 100 gramas de coco, um saquinho, tá bom? De coco, o meu é fino, mas se você quiser fazer do mais grosso, não tem problema. Uma xícara de leite de coco. Uma xícara de xilitol. Uma xícara de água. E manteiga para untar a nossa tapauézinha para colocar a cocada. Eu ia colocar no andividro, mas eu não tenho um andividro nesse tamanho, então eu preferi colocar aqui. Vou colocar aqui. Então, vamos ao passo a passo. Aqui, olha, nós colocamos a água, tá? Levamos, é, colocamos a água, o açúcar e levamos ao fogo, tá? Para ferver. Olha só, tá vendo? Aqui está a água com o xilitol, tá? Até ela abrir fervura, tá? A hora que ela abrir fervura, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse doce, essa cocada. Ok, meu pessoal? Olha só, amadas. Enquanto a nossa água ferve, eu vou, olha, peneirar o meu leite em pó de coco. Por quê? Porque ele tem uns gruminhos, tá? E fica difícil, assim, de desmanchar ele na água quente. Então, eu vou colocar ele aqui, tá bom? E nós vamos deixar ele fininho, bem fininho mesmo, tá? Para a gente peneirar bem, para ele ficar bem fininho. Olha, ficou bem fininho. E agora a gente vai esperar essa água esquentar, ferver, que ela tem que levantar fervura. Eu baixei o fogo, o fogo estava muito alto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha só, meus amores, levantou fervura, olha só, tá fervendo. Agora eu vou tirar do fogo, tirar essa água do fogo e vou colocar os outros ingredientes. Olha só, vou colocar o coco, ah, é com a mão só, tá ruim, tá? Espera só um pouquinho, olha só. Coloquei o coco e agora eu vou colocar o leite, assim, e vou mexer tudo isso aqui, olha. Eu vou colocar, eu vou colocar, peraí. Olha só, tá vendo? Tá bem misturadinho. Agora eu vou levar ao fogo novamente, para a gente dar, deixa eu mudar de posição. Olha só, agora eu trouxe aqui ao fogo, tá? Vou mexer alguns minutinhos para dar uma... Vamos lá. Eu vou ficar aqui, vou deixar cozinhar aqui de 10 a 15 minutos, talvez até menos, tá bom? E aí a gente vai colocar na vasilha untada com manteiga. Olha aqui, amadas, eu falei 15 minutos, mas não deu nem 5 minutos, olha. Não deu nem 5 minutos. Olha, é nesse ponto aqui, olha, nesse ponto, olha, você tem que tirar do fogo, tá vendo? Olha só. E aí a gente vai colocar na nossa vasilhinha, que eu já untei com bastante margarina, com bastante manteiga. E é manteiga ghee, tá bom, meu pessoal? É da manteiga ghee. Eu já tinha, já sempre tenho, eu faço e guardo na geladeira, para eu fazer as minhas receitas e passar para vocês. Olha só, tá vendo? Aqui eu vou pôr na forma agora, para a gente esperar ela esfriar para cortar. Olha só, amadas, eu vou colocar aqui na minha tupperwarezinha, que eu untei. E vamos aguardar um pouquinho, esperar esfriar. E aí eu venho, venho ver se ela vai cortar, tá pessoal? Eu estou fazendo essa receita aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo. E eu espero muito que dê certo, tá bom? Vamos aguardar, esperar esfriar, depois eu volto para cortar elas com vocês, tá bom, meus amores? Até já. Amadinhas, olha só o que eu fiz para acelerar o processo de esfriar. Olha só, coloquei a tapoé em um prato, coloquei pedras de gelo, ó, pedras de gelo dos lados. Botei um pouquinho de água, está aqui esfriando, daqui uns cinco minutinhos vai estar frio. Falei, não vou levar à geladeira, vai demorar a esfriar, eu vou fazer um processo louco aqui. E assim eu fiz, olha, está aqui e daqui a pouquinho, com certeza vai estar geladermo frio e a gente pode cortar. Porque levar à geladeira quente não é certo, tá pessoal? Não rola colocar a coisa quente dentro da geladeira. Então, eu ia ter que esperar ele esfriar, para depois colocar na geladeira, para depois chegar ao ponto de cortar. Então, o que é que eu fiz? Fiz essa, essa, olha. E vamos, daqui uns minutinhos vai estar, ó, eu estará cortando e vou estar comendo para vocês verem. E eu quero que vocês façam também. Olha só, amadas, a nossa cocadinha, olha só. Ah, olha, está vendo? Um pedacinho. Ainda está um pouquinho mole, mas não faz mal. Olha só, está vendo? As nossas cocadas, deliciosas, fácil de fazer, tá? Olha, e rapidinho, gente, eu estou falando com vocês, minha boca está enchendo de saliva. Muito gostosa. Agora, deixa eu mostrar para vocês a hora pior, né? A hora mais ruim, que é a de comer. Olha, olha, ela não ficou muito dura, mas olha, esse amarelinho aqui é da manteiga, que eu untei. Olha só, amadas. Agora, gente, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Isso aqui, muito gostoso. Ela não ficou muito dura, mas... Vocês podem fazer sabe o que? Deixar um pouquinho mais no fogo Tá? Que eu deixei de 5 a 7 minutos Até ela soltar um pouquinho da panela Mas pode para ela ficar um pouco mais consistente Mais durinha, mais sequinha Eu acredito que se deixar mais uns 5 minutinhos Vai ficar bem durinha, gente Mas olha Isso aqui é muito bom Delicioso Então, amor Dá o seu likezinho Compartilha, se inscreva, ativa o sininho E um beijo para vocês, ó Beijos